Está aí o paredão, esse é o meu desafio Desafio do paredão Estamos aqui A caminho da arte Antes era só uma parede Continua sendo uma parede Mas com um pouquinho de tinta Vamos ver no que vai lá Como desenhar uma florzinha Num ponto verde Pega-se um pouquinho de tinta E faço Alguns pontinhos Pronto Aí já se tem Uma pequena florzinha Misturando com outras Veja o resultado Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom Mais um dia de trabalho O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Fez E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Pintou minha vida com o sangue derramador Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Ele pintou minha vida com sua glória Pintou minha vida com o sangue derramador Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória O maior pintor do mundo está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu Na assinatura está escrito Deus 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 Legenda Adriana Zanotto